O Cícero Lucena apresentou durante solenidade o João Pessoa 24 Horas, alternativa que amplia a oferta de serviços da Prefeitura de forma online. Acompanhe os detalhes com ele, Jair Maci Andrade. A solenidade contou com a presença do prefeito Cícero Lucena, o vice Léo Bezerra, secretários, vereadores, representantes de entidades e servidores. O prefeito Cícero Lucena afirmou que, a partir de agora, o atendimento à população através da internet foi ampliado. Agora, segundo ele, é possível solicitar e realizar serviços na administração municipal através da internet em todas as áreas. Tudo funciona dentro do programa Prefeitura Conectada. E agora, esses serviços de atendimento passam a funcionar em qualquer hora do dia e da noite, inclusive finais de semana e feriados. A gente está vendo a cada dia a Prefeitura se aperfeiçoando, usando a tecnologia como ferramenta, como instrumento para ter uma gestão transparente, eficiente, capaz, mas humanizada. Que é o nosso desejo, que a cidade merece, que nós vamos buscar isso incansavelmente, para que todos os passos na melhoria do serviço da Prefeitura seja revertido em uma melhor qualidade de vida da nossa cidade. Então, renovando os nossos compromissos e a nossa felicidade. O meu coração se alegra em estar vendo a cidade de João Pessoa melhorando a cada dia. O prefeito afirmou ainda que o serviço 24 horas também passa a atender a área de saúde. Nós agora, com esse aplicativo, quando você abre o aplicativo, Opera João Pessoa+, você tem duas colunas. Uma de quem estava na lista e outra de novas demandas. Porque nós não queremos apenas zerar a fila, nós queremos que não tenha mais fila. E essas novas demandas, se você tiver uma requisição do médico, uma indicação para uma cirurgia, você bate simplesmente uma fotografia, o retrato dessa requisição e o próprio aplicativo já lhe encaminha para uma consulta. O prefeito Cícero Lucena informou que com a modernização da tecnologia na Prefeitura, os cofres públicos municipais já tiveram uma economia de 40 milhões de reais. Outras duas novidades anunciadas por eles foram as seguintes. Primeira, concessão de alvará em até 48 horas, desde que a documentação esteja toda em ordem e que, a partir de abril, com toda essa modernização tecnológica, o expediente na Prefeitura da Capital, na parte administrativa, vai ser até às duas da tarde. Oito às duas da tarde. Irá adotar um expediente de seis horas presencial. Mas nós temos como expediente, através da tecnologia, nós temos o atendimento 24 horas, os sete dias da semana. Muito bom, parabéns, hein? Parabéns mesmo, é isso aí. Não é reduzir as filas, é acabar com as filas. Eita, olha aí, meu amigo, minha amiga, é isso mesmo? É, muito bem. Rapaz, eles já estão me chamando para o café, por isso que eu perguntei, quem vai pagar meu café? Eu sei.